Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Olá, amores. Meu nome é Camila Godói. Eu sou uma das mulheres da banda clandestinas. E este é o nono episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, procura na playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Aliás, eu quero fazer um pedido para todas, todes e todos vocês. Recentemente, o canal no YouTube da revista Diálogos do Sul sofreu um ataque de hackers e foi necessária a criação de um novo canal. Este, através do qual você está assistindo esse vídeo. Tivemos que começar do zero. Então, é muito importante você se inscrever neste canal. É muito importante você dar like neste vídeo e compartilhar com as pessoas que você ama. Fortaleça a nossa luta. Conforme eu tenho aprendido, através da leitura de obras publicadas por pensadoras feministas, Para combatermos as perversidades do capitalismo, para além de pensarmos na luta de classes, é necessário pensar na pauta das minorias. Afinal, o que as obras dessas pensadoras feministas vêm trazendo à tona, é que a base de acumulação primitiva do capitalismo em todas as suas fases, tem sido também a exploração da mão de obra escrava ou extremamente precarizada de pessoas consideradas não brancas e da exploração do trabalho não remunerado de mulheres, seja o trabalho reprodutivo para produzir novas trabalhadoras e novos trabalhadores e também o trabalho de manutenção, o trabalho de cuidado dessa mão de obra. Ou seja, a violência racista, a violência machista e misógina, a heterocisnormatividade, a LGBTfobia, são essenciais para a permanência da exploração capitalista. Não é à toa que esta onda neoconservadora que abarca o mundo inteiro, infligindo tantas violências às trabalhadoras, aos trabalhadores, às pessoas não brancas, às mulheres, à população LGBT, baseia-se na defesa da família, de uma família específica, da família heterossexual e dos privilégios, da manutenção de privilégios das pessoas brancas. Não é à toa que a aliança revigorada entre a elite financeira mundial e os fundamentalistas religiosos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, escolhe como alvos principais a militância feminista e a militância LGBT, combatendo ao modo de cavalo de batalha, a descriminalização do aborto e os direitos da população LGBTQIA+. Não é à toa que os principais líderes da onda neoconservadora no mundo são homens, homens brancos, homens brancos cisgêneros, homens brancos cisgêneros, heterossexuais. Enfim, para promovermos a paz e a justiça social, é essencial combater o racismo, é essencial combater os privilégios da branquitude, é essencial combater o machismo, é essencial combater os privilégios da heterossexualidade e da cisgêneridade. E é importante não transferirmos os problemas para os outros. Muitas, muitas e muitos de nós somos parte dos problemas. Eu, por exemplo, como mulher branca, sou parte do problema do racismo. Mesmo que eu não queira, eu usufruo dos privilégios da branquitude. E, portanto, eu sou responsável, eu tenho responsabilidade na resolução do problema do racismo. E a dica desta semana é ouçam a banda RAIS, um trio de mulheres maravilhosas que, com suas corpas, com suas músicas e com a sua militância, fortalecem a todas, todos e todos nós na luta contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra o racismo e contra o capitalismo. ouçam a banda RAIS. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o próximo encontro nos Diálogos Clandestinos.